Um é mega azul, um é mega azul, um é mega azul, um é mega azul, um é mega azul Corre em pé e ninguém pode não, pode chegar que o ponte é doido galera E aí galera do Mega Azul, meu nome é Samu Cagume Eu sou Dani Lima, hoje estamos aqui na Império Pub no show dos caras malandramente Com a dupla? Negoban e também MC Nandinho botando para quebrar, fazendo as negras rebolarem E hoje o bagulho tá louco, tem muita surpresa maravilhosa, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que Hoje o negócio vai ser massa mano Não conta o que vai acontecer Se liga No que vem por aí Porque agora Não, roda a vinheta porque agora é nóis Roda a vinheta papai porque agora Porque agora é nóis Agora é nóis, é tos, é tos Só no passinho né, só no passinho Só no passinho Vim braçando com a galera, tudo vai fazer amor Qual é mano, qual é mano Hoje eu tos só no passinho aqui, cola com nóis que quer sucesso E aqui ó, essa dupla maravilhosa do funk, cola com nóis, é não? É desse jeito, Nandinho e Nanguban aqui, malandramente Vamos sacudir tudo aí nesse bagulho aí, tá ligado né? Desse jeitinho, vamo com nóis, cola aí, tá no canal certo, valeu? Nandinho e Nanguban Mas eu to sabendo que antes do funk Funk Antes do funk Você curtia muita ópera, não sei se curte ainda Ah, nós que somos funk, nós curtimos um pouquinho de cada coisa né Nandinho É ópera, é sertanejo É arrocha, é forró Aqui é o seguinte, hoje as meninas Tá malandramente, vai rebolar legal? Ah, hoje elas vão rebolar Ainda mais nesse frio, elas querem assistir aquele calor né Então pra assistir aquele calor tem que rebolar o bumbum né Como é que é o calor? Aquele calorzinho É uma quase sarrada né? É Quase uma sarrada no ar né Nandinho, fala aí Nandinho que tá ligado É desse jeito, eu tô lá Tá ligado Nandinho Ah, tá ligado Tá ligado Tô ligado né Nandinho, vamo com tudo Vamo curtir Nandinho, então eu ensino Nandinho aqui malandramente na Império, vai! 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 Sai do chão! Sai do chão! Só tem que dar pra mim a música da praia! Não vai! Tá ligado né? Ai! Vamo nós vocês, agora vai! Na hora de pegar a madeira! Vamo você tá ligado? Vamo você agora vai! Qual é, mano? Eu tô ligada que você é sangue bom Aqui é nós toda hora Aqui é o body O bicho pega, galera Aqui é nós, ó Cadê o resto do body? O body vai descer a tropa toda A tropa do gogó Quem chega aí, galera? Bora curtir lá o body de favela Que é nós, pessoal Hoje é nós É nós que vai doidar hoje É claro É nós da favela, p*** Vem, eu sou seu fã, sabia? Diz que você é o mais famoso de Vila Pavão e Nova Inés É isso Pra quem não tá lembrado de você Você é o cara do... Do... O que é o nome do cara? Gabriel Galva, com a cover, né? É isso Esse aqui, quem é esse? Você aqui Você não é o cara do seu E assim como eu não vou Ah, sou muito bem Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Rolou romance? Não As pessoas paravam você pra falar alguma coisa? Pararam, pararam Você ficou mais famosinho, então Fiquei O que é que você tá pegando hoje? Tá ali dentro, não posso falar nome Pode falar nome? Não, não, mas tá ali dentro Mas pegou? Peguei Tá beijando? Tô Vai sair acompanhado? Vou Vai levar madeirada e ir pra casa, né? Aham Vai rolar madeirada hoje? Vai Hoje vai rebolar? Vou Oi papai Eu gosto de você e você é animado É isso que o povo gosta Foi frazar É só ostentação também, né? Aqui é só ostentação, malandro Esse aqui é rico Esse aqui é isso! Vou dar um disparo! Não! Aqui, olha! Olha as meninas inocentes! Tudo bom? Gostei daquelas meninas inocentes! E um pouquinho? O que você está achando nessa peça? O que você está achando dessa peça? O que você está achando dessa peça? Cadê os boys? Muito bom! Coloca conosco esse século! Deixa eu falar! Hoje é festa muito bonita! Você gostou da morena? Não vou falar muito não, senão ela vai se empolgar! Você! Você viu o ensaio sensual dela? Olha, assim direto! Mega Zoom é massa pra caramba! Bora Ricardo, meu brother! Oi! Tudo bom? Oi! Tudo bom? Como é que é o bordão e Tommy? Tommy Chandão! Chapae! Não tem mais velho, vai novinho mesmo, né? É verdade! Você é solteira, né? Sou! Sou viúva! Como é que faz na boate assim? Você acaba beijando a boca também? Não, não beijo! Por que, amor? Ninguém não beija? Ninguém mesmo da minha boca gosta! Ninguém me quer! Tem que ser vinho de dão? Não! Eu sou difícil, né? Tem que ser mesmo! Tem Samuel? Ah, Samuel! Eu? Eu tenho chance? Tem chance! Tem chance! Samuel por que não? Não pegaria? Não! Ele é novinho! 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 Não! Você é limpo! Não! Por que não? Eu sou Suzana Vieira! Que poupa, né? Deixa de ser boba, querida! Ui! Eu sou Suzana Vieira de Nova Venecia! É, fica amado! Ela beija mesmo! É importante eu ser feliz, né? Com certeza! Eu tô vendo aqui que você já tá a mil grau, tá mesmo? Desde a hora que eu cheguei! Já tô no grau! Já cheguei me vendo! Tô solteiro! Quanto mais que custei! Eu tô aqui pra me divertir! Nessa império pobre! É gay! É gay! É gay! Tá na pista! Só na pista pra negócio! Eu tava namorando até dois vezes... Até dois vezes atrás! Desde que eu tô solteiro, vou aproveitar! Muito bem! Tchau! 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 Vai mejar! Gostou não? Gostou não? Ele não! Bora ver, bora dar, bora dar! Você gosta de que? Louro, Moreno? Qualquer um que viu, tá mejando! Gostou não? Ele não! Rola ou não rola? Rola! Bora fazer esse negócio roda! Bora! Bora abraçar esse negócio! Bora beijar! Bora beijar! Eu não pego ninguém, mas pelo menos eu faço para as pessoas pegarem mesmo! Você quer pegar azul, vem! Agora Temos que pega uma vez! Ai que 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 que! Conheça agora o patati e o patatá! É porque nós gostamos de roupa! Eles são lindos agora! Fazer o que né? Quando o mel é bom? Gostou? Veja bem? Veja! Já rebolou bastante? Bastante! Já rebolou? Muito! E o quadradinho sabe fazer? Mostra pra nós! Mostra o quadradinho Ricardo! Ei meu Deus! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Ó, você é ruiva né? Sou! Ruiva tá difícil de achar no mercado! Que bom! Ruiva é difícil de achar no mercado! Mas tem outra aqui! Você não viu não? Não vi! Eu não vi porque eu só tenho olhos para você! Eu quero empinar o cabelo ainda! De que? Quero fazer luzes! Mas pra que? Você já brilha? Ó, o importante é o que importa né? O importante é o que importa! Certinho! Mas por que que o batom não tá borrado ainda? Cara, os cross tá difícil! Tá difícil hoje, tá? Hoje eu tô fácil! Ai, eu diria que eu tô mais fácil ainda! Marissa! Onde seu quadradinho tá? Pode! Hoje eu tô fácil! Eu sempre quis pegar uma ruiva! Beijo! Beijo! De certo! Esse é meu sonho! Graças a Deus! Tem bala? Por que trem bala? É o trem bala do Betana! Pega altas pepeca! Pepeca é mato pra nós! Não é bagunça mesmo, p****! E moço, explica esse negócio que eu não entendi! Porque vai tudo, não tem? Vai tudo na nossa mão! Ela quer saber do trem bala! Aqui vocês comandam! É nosso! É tudo nosso! Aí! Pepeca é mato! É tudo nosso, p****! Tá morrendo! Gostosinho, gostosinho, gostosinho! Tá tudo gostoso! Tá tudo gostoso! Vai meu cuchinho, p****! Não precisa nem eu falar nada! Tá apavorado, apavorado! Tá todo mundo apavorado aqui hoje! Você tá apavorado também! Tá tudo apavorado! Tá tudo apavorado! É tudo nosso! É? Não precisa nem procurar ninguém pra entrevistar! A festa tá bombando! Tá demais! Entendeu? E é nóis! Isso aqui ó! Aí o bagulho é muito duro! Isso aqui ó! Tudo bom? Bom! Melhor agora! Te vendo! Obrigada! Você é muito linda! Obrigada! Pode tirar seu batom? Quem? Pode tirar seu batom? Oi? Pode tirar seu batom? Oi? Não! Que estou com ela! Êêêê! Iara Calimã! Onde está meu nome? Gente! Que vergonha! Eu te conheço sabia? Você é famosa! Eu sou famosa da onde? Você é amiga da Adila não é? Sou Adila! Um beijo amiga! Adila um beijo! Vai casar né véi? Vai você madrinha! Que louco! Vai casar! É muito sério! Então ela vai casar! Nós estamos aqui curtindo a boate e tal! Vida de solteira! Você é solteira né? Eu sou solteira! Graças a Deus sabia? É! Você queria estar casada também? Não! Então não é! Então você está no lugar certo! Tem uns olhos lindos sabia? Obrigada! É que ele não vai dar um foco agora! Ela não está de noite! Eu amo vocês! Eu gosto de ver vocês no Youtube! Porque a Laila ali ó! Laila! Bota imagina da Laila aí no Odonto! Feça do Odonto! Qual o seu nome? Laila! Nome bonito hein! Oh! Tem namorado? Tenho! Tá onde? Tá por aí! Samuel! Bota aquela vinheta de novo pra Laila aí! Aí ó! Tá vendo? Laila já é uma famosinha não é? A Laila ela tenta ser! Mas ela é eu acho! Oi! 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 Não! E agora você também né? Eu não sou não! Não vai ser! Sou não! Yara Calimã bicho! Você é tão famosa! Segue aí no Instagram gente! No Instagram! Porque no Facebook é impossível adicionar ela! Porque eu já tentei e não deu certo! Tchau! Eu troco likes! Troco likes! Me segue também viu! Segue TV Megazun você segue? Sigo não! Nóis! Segue arroba TV Megazun beleza? Tá bom! Segue TV Megazun tá me seguindo! Eu vou sair no YouTube! Vai! Então tá bom então! Tá famosinha! Você vai ficar mais famosa que a Laila! Ela tinha me prometido uma entrevista e ela não cumpriu! Ô Dani! Ela disse que você prometeu uma entrevista e você não tá cumprindo! Pra mim e pra Bia! Então toma aqui ó! Cumprindo a promessa aqui viu! Eu quero saber hoje aqui! Você vai embrazar hoje ou já tá embrazando? Vou não! E nem tô! E os manos? E os manos gatos aqui? Não! Tô sozinha! Sem ninguém! É melhor! Por quê? Porque eu prefiro ficar sozinha! Oi! 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 E agora? Agora eu vou ter que ficar no meu contatinho que não é daqui! De onde? Não posso falar! Sem fronteira! Que nem a Tim você! Tá com cara que tá apaixonada! Não! Apaixonada! Tá! Ô contatinho! Se você estiver assistindo ela tá apaixonada viu! Tá! Linda! Saudade! Eu já fui assim muitas vezes! Pois é! Agora eu não tenho mais coração! Eu também não tenho coração não! Como é que vocês fazem pra bombear sangue pro corpo? Porque coração vocês não tem! Será? O famosinho! Hoje ele tá daquele jeito! E aí? Tá pavorável? Pavorável de novo! Cheguei no Império de novo! O negócio é bom demais! Como é que tá depois da fama? Demais! É demais da fama! Ficou muito pavorável demais que... Muita fama de... Muitas... Muitas mulheres demais que... Não querem te pegar! Direto! Lagartixa! Arrumou uma lagartixinha? Vou arrumar hoje! Vou arrumar uma lagartixinha! Vou arrumar uma mulher mais linda hoje! Lagartixa não perde uma! Ele é pegador mesmo! Vai! Tá pavorável? Pavorável! Pavorável, pavorável! Hoje o trem... Hoje o trem vai pegar fogo hoje! Olha, gente! Hoje não foi combinado, gente! Hoje... Encontramos por acaso que lagartixa... Mas... Já tá todo mundo pavorável, ó! Fala aí, lagartixa! Fala aí, lagartixa! É o preço da fama, galera! Tô apavorado hoje! Pavorável? Pavorável! Meu Deus! O jeito, Samuel, vai ser contratar lagartixa pro Megazum! O que você acha, lagartixa? Bom demais! Me chamar de novo, eu venho de novo! Apavorar de novo! Eu pensei numa coisa... O que você acha hoje, lagartixa, ser o nosso repórter também? Não tenho que conseguir falar essa pergunta! Vai ser o seguinte... A gente vai fazer um teste com você hoje pra ser repórter do Megazum, pode ser? Opa! 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 Você então vai ser... O repórter! Você vai conduzir esse bonde aqui hoje, tá bom? Eu vou... Você vai entrevistar! Eu vou entrevistar! Você me dá uma olhe no olhe aí! E aí, tá gostando da festa? Tô gostando! Festa boa? É boa! Então tá bom então! Então... Beleza a festa? Beleza! Então você gostou da festa? Só tá ruim porque eu tô trabalhando! Então tá! É pavorado? É! Trabalhando! É certo! Beleza! Então tá! Cantou com uma mulher? Será que cantou com uma mulher na vida? Não! Ainda não! Então tá! Ainda não? Ainda não! Então tá! Vai cantar outra mulher depois! Se acha! É! É! Não posso não porque eu sou casado! Então tá bom então! Boa noite! Eu vou entrevistar isso aí! Boa noite! Boa noite querido! Ei! Vamos acertar seu chapéu pra você ficar bonito! Dá um close! E aí! Como tá vendo a festa aqui? Aí você me fala! E aí como tá gostando da festa? Tô adorando! A festa tá ótima! Sinto como sempre arrasa né? Casa lotada! Pessoas bonitas! Gente boa! Então tá! Então tá bom então! Agora! Hein! Hein! Pavorou! Pavorou! Bonito! Ela é bonita demais! Obrigada! Ela é muito linda! E você é muito morena! Linda demais! Só um negócio é o seguinte! Eu acho que você não tem nem um namorado! Não! Só solteira! Solteirona! Solteirona! Quero ganhar os carinhos da solteirona! Vai rolar! Vamos ver se... Vai pensar em namorar comigo? Aceito! Aceitou! Ela aceita namorar a Lagartixa! Depois topa você por aí? Então! Mais tarde né? Aham! Tchau! Hoje o trem tá embrasado, tá? Embrasado no mundo! O mundo é muito grande! Demais! Tu acha que o mundo é grande! Mas tu não é... Você é? Não! Não sou! Tu conhece o resto do mundo? Não conheço! Então tu não pode dizer que o mundo é grande! O mundo é pequeno? O mundo é pequeno! Você conhece o mundo todo? Todinho! Inclusive disseram que... Não deveria, viu? Cê fuma... Cê pita é? Não pito! Eita fumacinha boa! Mas meu pito pita! Tô seu fã! Até agora! Amém! Amém! Repórter por um dia da TV Megazum! Vou entrevistar uma gata aqui no momento! As mulheres bonitas hoje não querem aparecer no momento! Morena Lina! Você quer falar na TV Megazum! Olha só aqui! Quantos anos você tem de pura beleza? De pura... 18 anos de pura beleza! Galera de Nova Venecia! Dão sozinho pra galera! Uau! Essa é a Larda! Tem apenas 18 anos galera! É solteira? Solteiríssima! 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 Ei moça, tudo bem? Posso falar contigo? Não! Não, não, não! Só uma entrevista! Ei, ei! Ei, tá com medo? Tá com medo? O microfone não morde! Ei! Ei, meu parceiro! Tudo bom com você? Tudo ótimo! Seu nome é? Leonardo! Leonardo? Leonardo! Leonardo! DiCaprio ou aquele pilantra que bebe com o Dorado Costa? Aquele pilantra que bebe com o Dorado Costa! P*********, hein! Você gosta mais de pinga ou de p*********? Eu queria morar dentro da p********* e só sair pra tomar pinga! Aô, moleque arrojado! Você gosta mais de loira ou de morena? Aquela que vinha! Aquela que vinha? Lógico! Quer... 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 Quer vim? Aqui! Volta aqui! Não! Então você não gosta dela porque ela não quer vim! Mas eu quero a melhor do Mega Zoom! A melhor do Mega Zoom? Só quero conhecer ela! Faz um verso tipo cowboy pra mulher do Mega Zoom! A melhor, vai! Eu vou falar o verso do Lagartixa! Vai lá! Que essa semana eu assisti aquele vídeo umas três vezes! E a culpada foi você, tá? Aí ele virou pra ela e falou assim... Se eu não, 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 não rola! Seja der uma galadeira que não rola! Já que não rolou, vamos fazer um verso pra você não ficar com vergonha! Pode ser? Pode ser? Pode! Não interessa se eu tô por baixo ou eu tô por cima! A única coisa que interessa nessa vida é se eu tô com a Dani Lima! É a Dani Lima! Socorro! 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 I am to Ed number one, meu bem! Ui! Partiu aonde! Ui! Ui! Partiu aonde! Ui! 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 Daqui a pouco tem mais BH Zoom! Não sai daí! Não sai daí! Não sai não! Não sai! É só intervalo, tá? Ó, legal porque a gente volta! Valeu!